O que é a Terapia da Respiração Consciente? Meu nome é Ramiata, eu tenho formação em psicologia e sou terapeuta renascedora e especializada em terapia da respiração consciente, também conhecida como renascimento e trabalho isso com essa técnica há mais de 20 anos. A maioria dos comportamentos que nós temos na vida, eles são comportamentos reativos. O que significa isso? Eu não penso e não sinto o que eu estou falando, eu reajo a alguma situação externa ou alguma palavra externa, algum comportamento externo. Aprender a assumir a maestria da sua vida significa que você escolhe responder conscientemente. Não reagir, responder, que é uma grande diferença. A gente não responde às situações, a gente reage às situações. Essas reações, elas acionaram em nós alguma coisa emocional, provavelmente alguma coisa que não está muito bem digerida, muito bem trabalhada. A arte de assumir a maestria da vida significa que você conhece um pouco o que você tem dentro, condicionado, que pode vir com uma reação e você escolhe não reagir, você escolhe responder. Para que você escolha responder, você precisa ter mais consciência do que está aí dentro. Então o convite é esse, você aprender a investigar dentro de você crenças, condicionamentos que em algum momento da sua vida foram útil para a sua vida. Às vezes foi até uma questão de sobrevivência, reagir de determinada maneira. Mas que hoje em dia não faz o menor sentido você estar usando essas ferramentas. E você usa inconscientemente. O que quer dizer inconscientemente? Você não percebe, quando você vê, pum, já falou, já reagiu. E a gente sabe que comportamentos reativos causam mais confusão do que clareza nos relacionamentos, no trabalho, na vida da gente.